Música Hoje a presença da artista, atriz Adriana Perim Na sequência de uma conversa começada ontem a respeito do seu trabalho que a trouxe a Vitória Adriana é a presença novamente hoje Adriana, vamos falar hoje, nós falamos ontem um pouco de uma rebobinada da sua carreira Sua visão de... Seu processo de que a trouxe até aqui E vamos falar agora desse trabalho que está trazendo você a Vitória Auto-Eus Isso é uma peça, é autoral? Isso Esse é texto do seu, mais duas amigas Isso, mais duas autoras Você destina o que aqui, sua auto-percepção, sua percepção desse tanto de eus que compõe você Como é que é isso? Como é que rola isso? É, eu acho que a nossa base de criação foi a partir de histórias minhas mesmo Foi uma proposição inclusive da Raíssa e da Paula Raíssa Venâncio e Paula Villela Elas tinham muito essa vontade de pesquisar essa coisa do trabalho autoral, né? Tem até um livro que inspirou muito a gente que se chama Autoescrituras Performativas Como você trazer pra performance, né? Transformar em arte escritura sua, sobre a sua vida, coisas que você viveu, histórias autorais E eu tive uma resistência muito grande com relação a isso Porque é muito difícil você trazer coisas suas e colocar pro público, né? Quando ninguém sabe, até que tudo bem Mas com todo mundo sabendo que você está falando de você É uma exposição muito grande E eu sempre fui uma pessoa muito reservada, assim Você não sabia se eu estava mal, se tinha alguma coisa ruim acontecendo Eu estava sempre alegre É aquela coisa que a gente sempre escuta, né? Não, não fala nada de mal de o que está passando por você, não Que ninguém precisa saber E realmente é melhor, né? Que você está sempre tranquilo, você não está vulnerável E com isso eu precisei me vulnerabilizar muito Eu estava o tempo inteiro trazendo as minhas maiores dores As coisas mais desafiadoras que eu tinha vivido Ali pro processo E em determinado momento eu entendi que a Autor Eus queria ser isso Queria ser um trabalho autoral Queria usar essas histórias pra ressignificar elas E em determinado momento elas não serem mais minhas E serem de todo mundo No momento que eu compartilho elas no teatro, elas não são minhas mais E é inevitável, inevitavelmente psicanalítico, né? É Não é? Você que é bom disso, né? Não, não, é que a gente percebe que você está Não só fazendo catástrofe, mas vocizando uma série de coisas, né? Com certeza Eu sou bem espertinha Que eu estou curando todas essas questões aí Que é em cena Ninguém está nem sabendo, eu estou curando tudo Nenhum terapeuta diz isso não Isso é suspeito a mim Que quando a pessoa elabora Eu acho que a terapia funciona assim, né? Você é terapeuta, eu sou paciente Você me pergunta algo Que eu pagando você Tenho que me propor a ser sincero E que eu tento elaborar uma explicação Naquele momento que eu acho que ocorre a cura Entendeu? E eu acho que você está fazendo isso em público É verdade Você está elaborando lá e Como você falou, ressignificando, né? Ressignificando Ressignificando uma série de eventos da sua vida Muitos Mas isso aí são só os eventos da sua vida Ou da Raíssa e da... Da Paula Da Paula também Acaba que é um geral Acho que tem um misto Acaba que a gente... Todo mundo que estava no processo criativo Tem a Lavínia Bisotto Que é a nossa diretora de movimento Que estava muito no processo de ensaio junto também Então, assim... Tem... Dedo, pé, mão De todo mundo ali Mas as histórias mesmo Na prática Que eu uso em cena Foram coisas que eu vivi mesmo A gente até falou muito Que chega um momento Que você começa a duvidar Se as memórias que você está trazendo Elas existiram mesmo Ou se você está inventando E aí eu comecei a pesquisar essas memórias Buscar cartas antigas Vídeos E essas memórias começaram a se materializar Comprovando pra mim Que era tudo verdade Isso é emocionante E você entra num processo muito profundo Em cada uma dessas memórias Dessas pesquisas Pra poder virar isso do avesso Transformar em arte mesmo E entender o que de mais importante Precisa ser falado sobre isso Por exemplo É um recorte Eu tenho 33 anos Não dá pra pegar 33 anos de vida E transformar numa peça Impossível Então a gente faz um recorte da vida Dessa personagem Que não sou eu É inspirada em mim Mas não sou eu Pra poder O que a gente pode transformar nisso Pro outro Como que eu posso usar Essa história Dessa personagem Pra chegar no outro E fazer com que o outro Se veja nessa personagem E sem perceber Talvez reconfigure Sua história também Busca empatia Alteridade Exatamente E uma reciprocidade Que faz com que o outro Se coloque no lugar dela E comece a ressignificar Suas questões Enquanto essa personagem Tá ressignificando as dela No palco Tem muita gente Ressignificando as suas Na plateia Junto Acho que é uma consciência única Que acontece O Alto Eus tem uma força espiritual Muito grande A gente criou Todo o nosso processo de ensaio Foi feito Pedindo muito assim Pra espiritualidade Pra essa força cósmica Que rege tudo Indicar pra gente O caminho a seguir O que a gente precisava falar A gente até criou Uma função nova No teatro Que se chama A Bruna Savagé Ela é curadora energética Então ela fez o alinhamento energético Do espetáculo E aí Abriu os caminhos Assim Foi uma abertura energética Pra que a gente Tivesse sempre guiado Por essas forças Assim Mais Intuitivas Pra que a gente soubesse Os caminhos a seguir E eu acho que deu certo Quando a gente vê O impacto Que traz Você falou Quatro meses De casa cheia Quatro meses De casa cheia Óbvio que deu certo É Eu acho que deu certo Óbvio que deu certo Deu certo Tá dando Vem dando certo Assim E essa vontade grande De trazer a peça Pra Vitória Eu achava que fosse demorar Muito tempo Pra conseguir chegar aqui E Todas essas mesmas forças Acredito eu Trouxeram a gente É a primeira cidade Que a gente tá vindo Depois do Rio A gente tem Menos de dois meses Que a gente terminou A temporada lá E já estamos aqui Na UFES Teatro de 600 lugares Lá no Poeira Quando a casa Estava lotada Eram 150 Porque o teatro É bem menor A capacidade máxima Dele é essa mesmo E aqui são 600 lugares É muita coisa Eu tô me preparando Pra esse momento Que acho que vai ser Uma experiência A presença hoje É da atriz Adriana Perinha A gente volta já Voltamos Com a presença Da atriz Adriana Perim Adriana Voltando Falando ainda De Alto Eus A sua peça Que traz a vitória Ela tem como subtítulo A ditadura Da aprovação social Você faz o que? Você propõe uma reflexão Sobre isso Sobre a necessidade De ser aprovado socialmente Tem um velho título Que fala que A mulher de César Não basta ser honesta Ela precisa parecer Que honesta É mais ou menos por aí? Eu acho que sim Eu acho que tem muito disso aí A gente fala muito sobre O quanto a gente Deixa de fazer coisas também Pra não ser desaprovado Muitas vezes a gente Se guia É uma necessidade Inconsciente Tão grande De ser aprovado Que a gente Deixa de fazer coisas Para não ser E talvez a gente Nem seria Talvez a gente Vai ser desaprovado De qualquer maneira também Se preocupando ou não Então o mais inteligente Seria a gente Simplesmente viver Como a gente acha Que tem que viver Como a gente O cara sátira Já pôs sátira Ele defendia isso E ele afirmava Categoricamente O inferno São os outros O inferno são os outros Ou seja Dependendo da aprovação Da dita opinião pública Ou da opinião alheia É Sempre vai ter alguém Que vai te desaprovar Então E você Nesse caso Você faz A reflexão sobre isso Foi isso que me motivou Foi isso que me motivou A escrever esse texto Que é a ditadura Da aprovação social Que eu chamo de Embrião Do Alto Eus Ele foi escrito Quatro anos atrás Num processo bem difícil Da minha vida pessoal mesmo Que eu estava passando Eu chamo Eu digo que ele foi um vômito Porque eu escrevi ele De uma maneira quase que Canalizada Eu não estava pensando Ele saiu Jorrando Jorrando E é um texto Que lido dá 15 minutos Ele é muito grande E eu só fui encontrar ele Perdido no meu bloco de notas Uns seis meses depois Então E ele fala muito sobre isso Sobre o quanto eu Durante a minha vida toda Tinha me moldado E tentado caber Dentro de uma caixinha Que eu não cabia Eu precisava sair dela E dizer quem eu era E no momento que eu comecei A me dar conta disso Eu pesquiso muito Assim Eu me pesquiso muito Faço muitos Processos terapêuticos De investigação Expansão da consciência E eu falei assim A gente precisa falar sobre isso E O Alto Eus Ele é uma Uma via muito forte Muito Impactante Pra poder falar sobre tudo isso Pra poder questionar Todos esses eus Que habitam a gente E que a gente não precisa negar A gente pode permitir Que eles sejam Que nós sejamos tudo isso Porque a gente tava conversando ali Tudo bem que eu vá dormir Querendo uma coisa E que eu acorde Querendo outra Porque é um outro eu Meu que tá se manifestando Todos fazem parte de mim E eu acho que quanto mais A gente vai se conhecendo A gente vai unificando eles Esse bando de eus Espalhados Esse mosaico de eus Esse mosaico de eus Que linda essa imagem E transformando eles Numa coisa um pouquinho Mais complementar Mais integral Mas até então A gente precisa aceitar Todas essas Essas variáveis Essas vontades Que cada um vai pra um lado E eu acho que o Alto Eus Traz muito isso De uma maneira Muito leve Às vezes você nem percebe Que a coisa É o que eu tava conversando Com você A peça começa De uma maneira Muito leve Assim A gente tá aqui Tem gente que acha Que eu até tô improvisando A peça toda E aí depois vai levando Pra um caminho Quando você vê Você tá E esses 15 minutos De leitura direta De texto Essas 20 páginas de texto Eu tava fazendo Os cálculos aqui 20 páginas de texto Deve dar mais ou menos 35 mil caracteres Nossa Isso rende Quanto tempo de conversa No palco? Uma hora e vinte No máximo É mesmo? É Uma hora e vinte Você segura uma hora e vinte ali Uma hora e vinte Sozinha Sozinha Juntos né Junto com o público O público tá ali Junto o tempo todo Tem alguns momentos De interação Mas é Uma hora e vinte Cabe os caquinhos Se aparecer alguém Alguns Falando qualquer coisa De repente Tem um momento ou outro Eu só não preciso Ficar com medo Não que eu não chamo Ninguém pra vir Dançar comigo Isso não acontece não Mas Tem uma interação grande Porque É o tempo inteiro ali Eu e o outro E a gente fala sobre isso O outro sou eu O outro é um pedaço de mim Nada tá separado Nada tá separado Se tem um milhão de eus Que fazem parte de mim Um eu meu vai se conectar com você O outro vai se conectar com ele Né? Então O público É um São vários pedacinhos de eus meus Estamos todos conectados aqui Eu tento estar o tempo inteiro Muito Expandida Assim Conectada com cada pessoa Que tá ali presente De uma hora e vinte Segurar uma hora e vinte ali É Blá 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 E tem uma Essa peça Ela tem uma narrativa corporal Muito expressiva Muito forte Tem uma hora que o discurso é corporal É Não é necessariamente verbal Exatamente E talvez seja um momento muito forte assim Tem um cara bom nisso chamado Pierre Weil Eu ouvi falar dele? Nunca ouvi Ele fez um livro que se tornou um clássico O Corpo Fala O Corpo Fala Eu tenho esse livro É Ele é um clássico Eu tenho esse livro Sim Eu comprei ele quando eu tava entrando Começando Quando eu me mudei pro Rio Em dois mil e sete Foi um dos primeiros livros Esse livro é um clássico Ele é um livro definitivo sobre isso E pessoas que trabalham muito com isso Dizem que você não precisa falar nada Que ela te observa por trinta segundos Já sabe tudo que você tá E faz uma leitura É Personalidade O que você tá agindo E no seu caso Você incorpora uma leitura Um discurso corporal Também Como reforço de mensagens A Lavínia Bisotto É a nossa diretora de movimento A gente trabalhou muito Todo esse processo corporal O meu corpo ele se transformou Ao longo do processo de criação do Alto Eus Porque eu não tinha um alongamento tão bom Eu não dançava E hoje eu realmente no palco Eu tô muito mais livre Porque a gente entendeu Que não era só com a palavra Que a gente ia transmitir Tudo isso que a gente queria A gente precisava desse corpo que fala também Tem uma cena bem forte Que é mais lá pro final Olha o spoiler Vou dar não Mas Vou cuidar pra eu não dar não Que eu adoro dar spoiler Mas é uma cena que fala de um momento muito forte E ela é toda só corporal E você sente tudo o que tá acontecendo Todos esses eu se manifestando Você consegue expressar isso É A gente criou a coisa pra que isso acontecesse Pra que você conseguisse ver Só com a música E o corpo assim Aqui você É interessante o seguinte Você conseguiu depois Desses meses todos Desse trabalho De cada dia Cada dia Você revivencia isso um pouco Você conseguiu De fato Toda essa ressignificação Dos eventos que inspiraram a peça Você conseguiu ressignificar Conseguiu Viu com esse distanciamento Que é o distanciamento Curativo 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 Olha o Sáquio Tô no caminho bom disso Viu Eu me pego É um desafio Você falou de desafios Eu acho que o meu maior desafio é esse É me libertar da ditadura da aprovação social Nesse texto que eu tinha escrito Eu falava que eu era a dirigente da ditadura da aprovação social Ou seja, a pessoa que mais queria ser aprovada Então pra mim realmente O tempo inteiro Eu tento ficar trazendo pra consciência As ações que eu tomo Baseadas nesse medo de ser desaprovada Eu falo assim Não, peraí Isso aqui não sou mais eu não Sou, né? Também Mas eu fico o tempo inteiro tentando É quase como um compromisso E eu percebo que é quase como um compromisso Pra quem assistiu essa peça e diz Eu me transformei vendo essa peça Eu falo assim Peraí, então eu tenho um compromisso com essa pessoa Se eu tô dizendo tudo isso Que eu tô nessa busca Eu preciso honrar Então Às vezes Coisas que eu não faria antes, por exemplo Eu adoro Eu nunca Eu sempre disse que eu não sabia dançar E tem um forró no Rio de Janeiro Que se chama Sexteto Sucupira É uma banda de forró Eu adoro essa banda de forró E eu nunca ia Porque às vezes você tá assim Ah, eu vou lá Eu não sei dançar e tal Hoje em dia Se eu quero dançar Se não tem ninguém pra ir Eu pego e eu vou dançar sozinha E eu vou lá E eu danço E depois eu vou embora Coisas que eu não faria antes, sabe? Que a gente fica se julgando Tudo que me dá vontade de fazer Eu faço Desamarro-se Tô me desamarrando Tô no caminho Legal, deixa eu ficar lá Vamos falar algum departamento comercial Rapidinho aqui A peça tá sendo apresentada No fim de semana Nesse dia 3 e 4 3 e 4 de agosto No teatro da UFES Que horas? Sábado, dia 3 É às 20 horas E domingo, dia 4 Às 18 horas O nosso ingresso Tá sendo vendido Pelo site Todos O teatro não cobra taxa Então comprar pelo site É a mesma coisa que pelo teatro Pela bilheteria Ok E o nosso Instagram Que é Arroba AutoEus Underline Espetáculo Ele tem todas as informações Tem o link pra comprar ingresso Tem os horários direitinho Tem vídeo Legal A gente vai reforçar isso Com o gerador de caracteres Mas é bom O público já Saber pra nós ir lá Ver isso tudo que você tá falando Não é? É Olha só o compromisso Muito grato, Adriana Parabéns Parabéns Muito obrigada Eu acho que eu posso te falar Bem-vinda à sua terra Muito obrigada E legal Obrigada demais Pela sua receptividade Por esse papo maravilhoso O meu trabalho é só Mostrar a pessoas como você Que tem esse talento E olha Eu vou te dizer que Acho que podia ter sido filmado O nosso papo antes Porque tudo que você me falou antes Eu falei assim Meu Deus Parece que ele assistiu essa peça Porque dialoga totalmente Assim Tudo que eu acredito Com o que você me falou Fiquei muito feliz Com o nosso encontro Muito bem Muito bem Muito obrigada A presença de Adriana Perim Atriz Capixaba Que tá fazendo sucesso No Rio de Janeiro Até já